Olá, amiguinhos, aqui estamos nós outra vez. Eu chamo-me Vera e trabalho na biblioteca. Espero que estejam bem. Venho-vos contar mais uma história. E a história que eu escolhi hoje para comemorar o Dia Mundial do Livro, no dia 23 de Abril, foi A Grande Fábrica de Palavras. Autora Agne de Lestrade e ilustradora Valíria do Campo. Eu escolhi esta história porque gosto muito da mensagem que está escrita aqui. E gosto muito das imagens, são maravilhosas. E é uma história de amor. Depois, no fim, descobrirão qual é a mensagem. Pois é, mas para ouvir histórias há regras. Quais são? Silêncio. Boquinha muito bem fechada, ouvidos muito bem atentos, perninhas às sininhas, porque a Vera vai contar até três. Um, dois, três. Era uma vez. A Grande Fábrica de Palavras. Existe um país onde as pessoas quase não falam. É o país da Grande Fábrica de Palavras. Neste estranho país, é preciso comprar e engolir as palavras para pronunciá-las. A Grande Fábrica de Palavras trabalha de dia e de noite. As palavras que saem das suas máquinas são tão variadas quanto as linguagens. Há palavras que são mais caras do que outras e que raramente são ditas. A não ser que sejamos muito ricos. No país da Grande Fábrica, falar sai caro. Quem não tem dinheiro, remexe-se nos cachotos lixo à procura de palavras. As que encontram, não são lá nada interessantes. Tipo... Escrementos de cabra, rabos de coelho... Nada interessantes. Na primavera, as palavras entram em assaltos. Um conjunto de palavras ficam muito mais baratas. Mas, regra geral, a maioria não serve para grande coisa. O que fazer com ventríloco ou filodendro? Por vezes, as palavras são levadas pelo... Vento. Nesse dia, as crianças apressam-se a pegar nas suas redes, como se fossem apanhar borboletas. E à noite, durante o jantar, sentem-se orgulhosas por poderem dizê-las aos seus pais. Hoje, o Filipe apanhou três palavras, mas prefere não preferi-las à noite. Quero guardá-las para alguém muito especial. Amanhã, amanhã, é o aniversário da Sara e o Filipe está apaixonado por ela. A sua vontade era dizer-lhe, amo-te, mas não tem dinheiro no seu mielheiro. A única coisa que pode fazer é oferecer-lhe as palavras que apanhou. Cereja, poeira, cadeira. A Sara e o Filipe são vizinhos. Depois de tocar a campainha, ele não diz. Bom dia, como vais? Pois, não tenho essas palavras consigo. Em vez disso, ele sorri. A Sara traz um vestido cor de cereja e retribui o sorriso. Atrás dela, o Filipe repara que está lá o Óscar, que é o seu maior inimigo. Os pais do Óscar são muito ricos, mas não é por isso que o Filipe não gosta do Óscar. O Óscar não sorri. Ele fala com a Sara. Ah, muito do fundo do meu coração, vinha Sara. Um dia iremos casar. Tenho a certeza disso. Oh, aquilo deve ter custado uma fortuna, pensa o Filipe. A Sara continua a sorrir e o Filipe não sabe para quem é. Ainda por cima, há tanta confiança nos olhos do Óscar. Ai, as minhas palavras são tão insignificantes, pensa o Filipe. Ah, inspira fundo. Pensa em todo o amor que lhe agasalha o coração. E de uma assentada, pronuncia as palavras que havia apanhado com a sua rede. As palavras vão em direção à Sara, como se fossem pedras preciosas. E atingem-na. Cereja. Poeira. Cadeira. A Sara deixa de sorrir. Fica a observá-lo. Ao que parece, está sem palavras. Decide aproximar-se dele e dar-lhe um beijo suave no nariz. Com muita ternura. Cadeira. Mas o Filipe tem uma última palavra a dizer. Em tempos, encontrou-a num caixote de lixo cheio de excrementos de cabra e rabos de coelho. E é uma palavra que ele adora. Guardou-a para um dia especial como este. Pois é, esse dia chegou. Por isso, olhando diretamente nos olhos da Sara, o Filipe diz-lhe. Repete. E com pouca marmoada, a história está recontada. Espero que tenham gostado desta história, a grande fábrica de palavras, para comemorar este dia, o Dia Mundial do Livro. E não se esqueçam, leiam. Leiam muito. Fiquem bem. Beijinhos da Biblioteca Municipal de Torres Vedras. Beijinhos da Biblioteca Municipal de Torres Vedras. Tchau. 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 Tchau.